Graças a Deus, é muito legal essa questão aí da gente trabalhar um pouco esse conceito aí de fake news, alguém sabe aí quando é que aconteceu a primeira fake news? Qual foi a primeira fake news da história? É interessante que essas notícias, essas notícias que têm aparência de verdade, mas não são verdade, o que é uma fake news? Uma fake news é uma coisa que tem toda a estrutura, toda a aparência de verdade, mas não é realidade, não é verdade. Então é importante a gente entender que uma fake news, ela não é mentira, as piores fake news, elas não são mentira, elas apenas não são a expressão da verdade no seu absoluto. O diabo nos engana, deixa Deus ministrar o seu coração, o diabo nos engana não porque ele mente, o diabo nos engana exatamente porque ele não mente, mas também não revela a verdade. Então toda vez que o diabo quis enganar o homem, ele enganou a partir de algo que Deus falou, mas que não era o que Deus disse. Porque nem tudo aquilo que Deus falou é necessariamente aquilo que Deus disse. Porque tudo que Deus falou só é o que ele disse se for com o espírito com o que ele disse. O que Deus falou com o outro espírito pode significar exatamente o oposto daquilo que ele quis dizer. Amém? Então quando o diabo vem enganar uma pessoa, ele não usa uma palavra de qualquer um. Ele vai usar o que? Aquilo que Deus falou. Mas com o espírito contrário daquilo que Deus falou. Então ele não está mentindo, mas também não está falando a verdade. Então, na verdade, as coisas que mais nos enganam e nos enganam de maneira mais grave, são coisas que são uma realidade. Então nós não somos enganados por uma coisa que não é uma realidade. Nós somos enganados pela forma como a realidade ganha interpretação de verdade no nosso coração. E isso tem o poder de nos afastar totalmente daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Tanto que quando o homem pecou, a primeira pergunta que Deus fez para o homem não é o que ele tinha feito. A primeira pergunta que Deus fez para o homem é, onde é que você foi parar? Onde é que você está? A primeira pergunta para a gente entender se aquilo que eu estou vivendo é verdade ou não, é onde é que isso está me colocando? Onde é que eu estou me posicionando? A partir de onde, de que perspectiva eu estou vendo a vida a partir daquilo que eu estou crendo? Por isso que a primeira pergunta de Deus é onde? E a segunda pergunta de Deus é, quem te disse algo a seu respeito que não é exatamente aquilo que eu disse a seu respeito? Quem ensinou você a olhar para você de uma forma diferente da que eu te ensinei? Então, está vendo? Aí, essa fake news acontece exatamente aí. A fake news é essa coisa colocada fora de contexto entre o lugar onde eu estou e aquilo que eu estou fazendo. E geralmente a nossa ideia, deixa Deus ministrar o seu coração, geralmente a nossa ideia de acertar na vida é corrigir o que nós estamos fazendo. Sendo que a última coisa que Deus perguntou para o homem é o que ele estava fazendo. A última coisa que interessa para Deus é definir o que nós estamos fazendo. Então, a última coisa que Deus quer para verificar a nossa vida é vasculhar o nosso comportamento. E às vezes nós estamos achando que a nossa vida vai ser acertada a partir de um ajuste de comportamento. Que se eu me comportar bem, isso me tornará uma pessoa que eu ainda não sou e me levará ao lugar que eu pretendo. Então, aquilo que deveria ser meu lugar de origem, de entendimento, de identidade, passa a ser o lugar da minha expectativa. Então, eu fico pensando que se eu fizer a coisa certa, eu vou me tornar a pessoa que eu gostaria de ser e sendo a pessoa que eu gostaria de ser, eu vou chegar aonde eu gostaria de chegar. Sendo que Deus faz as perguntas no sentido totalmente invertido. Ele diz, a partir de onde você está vendo a vida? E se você não está vendo a vida, de onde você estaria vendo? É porque alguma coisa aconteceu nas suas convicções. A sua maneira de olhar para si mesmo mudou. E mudou porque você passou a ouvir uma definição de si que não foi a definição que eu fiz de você. E isso acabou alterando o seu comportamento. Então, na verdade, o nosso comportamento não é determinante, ele é consequente. Ele é consequente de uma leitura equivocada que eu tenho de mim mesmo e essa leitura equivocada que eu tenho de mim mesmo acaba me tirando do lugar de onde eu deveria estar e que deveria ser a fonte de todo o meu pensamento e de todas as minhas ações. Abra a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 17. Abra ou ligue, porque nessa escuridão vai ser melhor você ligar do que abrir. A minha aqui ainda tem luz. Também ficou até simbólico aqui. A luz para aqueles que ainda estão em alguma treva. De certa medida que a mensagem for avançando, a luz vai acendendo. Podia até fazer uma coreografia nesse sentido. Fica a dica. Começa mais escuro, só uma luzinha, e depois vai acendendo para todo mundo. Então diz assim, assim diz o Senhor, Jeremias 17, 5, assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem e que faz da sua carne mortal, ou seja, faz da sua própria interpretação, faz da sua capacidade cognitiva, a sua força. Então muitas vezes eu não estou trabalhando por revelação. deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes o meu pior engano não vem de uma mentira. Vem da minha presunção de que eu sou capaz, sozinho, de interpretar a realidade e concluir da realidade a verdade. Vou falar devagar. Deixa Deus falar algo forte aqui com a gente hoje. Talvez você pense que muito do que está acontecendo de errado na sua vida vem de uma mentira. E não vem. Vem da forma equivocada como você está interpretando a verdade. Porque há um risco de nós interpretarmos a verdade a partir de nós mesmos. E a nossa percepção de nós, a nossa percepção de humanidade, a forma como eu interpreto o homem já está corrompida. Então não é a nossa interpretação das realidades, não é a nossa interpretação da verdade que está equivocada. A nossa interpretação a respeito de nós. Ou seja, a forma como eu mesmo me significo já está equivocada. O meu onde, ou seja, eu já estou fora de lugar. E estando fora de lugar, qualquer coisa que me for dita não vai ser interpretada de maneira correta e isso vai determinar uma ação equivocada. Então mesmo as minhas melhores intenções, mesmo quando você está tentando acertar, não funciona. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Deixa eu explicar isso melhor com uma figura. O homem que faz do seu próprio braço a sua força. Vamos imaginar, eu sou engenheiro, então eu gosto às vezes de algumas figuras bem gráficas. Você que estudou, fez escola, qual a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Então, geometricamente falando, uma reta é a menor distância entre dois pontos. Mas, filosoficamente falando, a reta também pode ser a maior distância entre dois pontos. Porque a reta só será a menor distância se ela for percorrida na direção e sentido que aproxima. Mas se ela for percorrida na direção e no sentido que afasta, nada te afasta mais do seu verdadeiro destino do que você estar trafegando numa reta em sentido oposto. Quem entendeu o que eu falei? No sentido correto, é a menor distância. Mas no sentido inverso, acaba se tornando o quê? A forma mais rápida de se afastar. Às vezes uma pessoa fazendo alguma coisa errada numa outra direção, não estaria se afastando tão rapidamente do seu verdadeiro destino quanto aquele que está na direção certa. apenas no sentido inverso. Vou explicar isso melhor. Vamos imaginar uma reta, o pessoal que vem de Uberlândia, uma reta entre Uberlândia e São Paulo. Uma reta. Usa sua imaginação e pensa que a estrada agora é uma reta. Retinha mesmo. Uma reta entre Uberlândia e São Paulo. Uma reta ABBA. Imagina que alguém querendo chegar em São Paulo já está em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é mais ou menos a metade da distância entre Uberlândia e São Paulo. Então, alguém que está em Ribeirão Preto já está à meia distância do seu destino, se o destino dele era vir de Uberlândia para São Paulo. Mas imagina que esse cara, na hora dele pegar a estrada em Ribeirão Preto, ele já está no lugar certo, na direção certa. Imagina mais que esse cara que está querendo chegar em São Paulo, ele é o melhor piloto de automóvel que a humanidade já viu. O melhor cara para dirigir carro. Então, ele é a pessoa no lugar certo, na direção certa, e ele é a pessoa qualificada, porque ele tem as qualificações para fazer isso. Mas, além dele ser o melhor piloto, ele tem o melhor automóvel que a engenharia humana já pôde produzir. Então, ele é o cara certo, no lugar certo, com as qualificações corretas, e com os recursos corretos para cumprir o seu objetivo. Agora, imagine que, além dele ter as qualificações e os recursos, agora você vai ter que fazer força. Imagina que ele está lá na melhor estrada que a engenharia humana podia produzir. Retinha, sem buraco, sem nada e tal. Agora, muita imaginação, mas vai lá. Aí, esse cara, ele tem a qualificação, ele tem os recursos, ele tem as condições. Então, ele é o cara certo, no lugar certo, com as qualificações, com os recursos, e com as condições favoráveis. Só que esse cara, na hora dele pegar a estrada, em vez dele pegar o sentido Uberlândia-São Paulo, ele pega o sentido São Paulo-Uberlândia. Isso quer dizer que, quanto melhor ele for naquilo que ele faz, quanto melhor for o equipamento que ele tem, e quanto melhor forem as condições para ele fazer o que ele está fazendo, como ele sabe fazer, mais longe ele fica do seu verdadeiro objetivo. Então, não adianta você falar para esse cara para ele se esforçar mais. Porque, às vezes, você vê uma pessoa sofrendo, e fala, não, está faltando esforço, dedicação, empenho. E não. Ah, está faltando recurso. Não. Quanto melhor for o carro desse cara, quanto mais gasolina tiver no carro dele, pior para ele. Em vez de um carro bom, era melhor que ele estivesse em uma carroça, porque, pelo menos, ele se afastava mais devagar. A melhor coisa que pode acontecer com esse cara é o carro dele quebrar. Amém? Porque ele vai chegar para o mecânico e falar, arruma logo o meu carro, que eu preciso chegar logo em? São Paulo. E o mecânico vai falar para ele, rapaz, você já está quase chegando em? Gubernânia. Então, às vezes, você acha que alguma coisa deu errado na sua vida, porque o capeta atrapalhou. Não. Muita coisa dá errado na nossa vida, porque Deus está ajudando. Amém? Afinal de contas, todos os que estão aqui, 100% dos que estão aqui, só estão aqui porque alguma coisa na sua vida deu errado. Porque se você tivesse dado certinho do jeitinho que você planejou, ninguém estava aqui. Se você tivesse dado certo que a primeira mulher que você amou e apaixonou que ia ser a mulher da sua vida, você não estava aqui. Se o cara que você achou que ia ser o cara, também você não estava aqui. Alguma coisa deu errado. Amém? Nós só estamos aqui porque, de alguma maneira, algumas das nossas principais expectativas foram o quê? Frustradas. Porque quando você pensa que o pior que pode acontecer numa pessoa, ah, é bem que a Bíblia fala, aquela mulher é uma jararaca mal matada, aquele cara, é bem que a Bíblia me avisou, que maldito é o homem que confia no homem. E a gente está achando que maldito é o homem que confia no outro homem. Não, mano. Deixe Deus me ensinar o seu coração. Se você está amargurado com alguém, não é por conta do que esse alguém fez de mal a você. Se você está amargurado, é por conta da sua expectativa a respeito desse alguém que foi frustrada. Então, pior do que alguém ter feito alguma coisa errada contra você, é a sua estupidez de um dia ter avaliado essa pessoa mal, achando que ela faria o bem. Amém? Então, as suas amarguras não são geradas pelos erros dos outros. As suas amarguras são geradas pelas suas presunções. Não é porque um dia você confiou em alguém, é porque um dia você confiou na sua avaliação a respeito de alguém. Amém? Porque a Bíblia diz que não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem. Então, como é que às vezes a Bíblia chega para mim e fala, ah, pastor, não sei o que eu faço, eu não aguento mais esse homem, é muita decepção, é a milésima vez. Eu falo, irmão, mas vem cá, na milésima vez você ainda está desapontada? Não estou te entendendo. Amado, a gente tinha que ficar surpreso quando alguém acerta. Amém? Você fala assim, rapaz, o mundo deve estar acabando. fala, como? Aquele cara tinha tudo para me trair, não traiu. Glória a Deus. Fala, pastor, o mundo deve estar acabando, Jesus está voltando. O que foi, irmã? Meu marido, pela primeira vez em 20 anos de casado, ele me tratou exatamente como eu sempre imaginei que ele podia me tratar. Fala, então desfruta, irmã, porque vai durar pouco. Glória a Deus. A gente tinha que estar surpreendido com o bem e não com o mal. É o bem que tem que nos surpreender, porque a natureza humana ficou corrompida. Então, maldito homem que faz do seu braço. Então, ele está dizendo aqui, e que aparta o seu coração do Senhor. Então, o nosso problema é que em algum lugar o nosso coração se deslocou. E se deslocou porque alguém fez a gente pensar da gente mesmo o que a gente nunca devia ter pensado. E aí ele diz assim, porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Um arbusto. E não verá quando vier o bem. Antes morará em lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que conhece a Deus, confia no Senhor, e cuja esperança está no Senhor. Então, ele não tem uma expectativa nele em relação a Deus. Ele tem uma perspectiva dele a partir de Deus. Vou falar devagar. Liberte-se das suas expectativas de Deus a partir de você. E muitas vezes nós estamos cheios de expectativas de Deus a partir de nós. Não, amado. Tem uma perspectiva de você a partir de Deus. Veja você a partir do que Deus diz que nós somos. Mas não veja Deus a partir do que você gostaria e precisaria que ele fosse. Amém? Porque quando você tem expectativas de Deus como você precisaria ou gostaria que ele fosse, é assim que você vê toda a vida. É assim que você vai ver sua mulher, é assim que você vai ver seu marido, é assim que você vai ver seus amigos, é assim que você vai ver seu trabalho. Você vai levar para todas essas coisas uma expectativa a partir da forma como você se vê. Em vez de você levar para todos esses ambientes uma perspectiva a partir de como você se vê a partir de Deus. O que você pode representar nesse ambiente? E aí ele está dizendo então isso. Aquele que confia, porque ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o seu coração. E eu conheço todas as coisas. E eu esquadrinho o seu coração e provo os seus pensamentos. E isso para poder fazer com que cada um possa gerar, conceber, produzir, que as suas ações sejam produtivas, que você possa encontrar fruto de Deus naquilo que você faz. Então, eu queria fazer aqui uma dinâmica. Tão antiga esse negócio de dinâmica, né? Se fosse uma linguagem mais moderna, hoje ia chamar o quê? Como é que você chama? É uma dinâmica? Ah, então, tá bom. Então, é o seguinte, presta atenção. O diabo nunca criou nada. O diabo não cria. Tá bom? Só Deus cria. Então, mentira não é uma coisa criada. Mentira é uma verdade quebrada na sua natureza. Então, mentira não é necessariamente o oposto da verdade. A mentira pode ser exatamente aquilo que a verdade aparenta ser, só que ferido, quebrado na sua natureza. Por isso que o diabo não quer criar em você uma crise de comportamento. Ele primeiro cria em você uma crise de quê? Identidade. E se ele gerar em você uma crise de identidade e de propósito, ele vai pautar o seu comportamento. Então, desencana. O meu comportamento não me tornará alguém melhor. Mas conhecer a pessoa que eu sou a partir de Deus vai regular e orientar o meu comportamento. Então, vamos imaginar, imagine que isso aqui da perspectiva humana, aquilo que é a nossa capacidade de avaliação, e a nossa avaliação ela é toda, ela é a partir dos cinco sentidos. Então, o homem percebe a vida a partir daquilo que ele enxerga, ouve, cheira, sente, ou percebe pelos seus sentidos. Amém? Então, nós temos cinco sentidos e vamos avaliar. Vamos saber se isso é verdade ou não. Então, imagina que isso aqui seja a verdade. Imagina que isso aqui seja a verdade. Então, partindo do pressuposto que isso aqui é uma expressão da verdade, tem cor de verdade, tem textura de verdade, cheira como verdade, tem cor de verdade e faz barulho de verdade. Então, eu ouvi e parece verdade. Eu cheirei e parece verdade. Eu apalpei e parece verdade. Eu olhei e parece verdade. Amém? Então, eu coloquei os meus cinco sentidos em ação. Então, o que vai ser mentira? Uma coisa com outro formato ou de outra cor? Não. Então, não é uma coisa diferente disso que vai ser necessariamente mentira. eu vou te mostrar o que que passa a ser a mentira no seu sentido essencial e não no seu sentido aparente. Isso aqui agora é a mentira. Porque se havia nessa figura uma expressão da verdade, agora isso não foi quebrado na sua forma. Isso não mudou de cor, isso não mudou de cheiro, não mudou de textura, mas isso foi quebrado na sua natureza. foi ferido na essência do que ele é. Sem mudar o quê? A sua aparência. Então, deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui, colado, não é mais expressão da verdade. Então, mesmo que continue tendo cor de verdade, forma de verdade, cheiro de verdade, faça barulho como verdade, tenha gosto de verdade, não é mais a verdade. porque apesar de ter todos os aspectos aparentes, está ferido na sua natureza. Por isso que eu não posso conhecer a verdade a partir de uma única testemunha. Por isso que quando o diabo quer enganar você, ele não apresenta uma coisa diferente da verdade. Ele apresenta aquilo que tem todos os elementos aparentes da verdade, mas está ferido na sua essência e natureza. Então, para mim saber agora o que é a verdade, não adianta eu tentar consertar isso. Você nunca vai conhecer a verdade consertando a sua vida ou fazendo alguma coisa para mudar a sua vida. Você nunca vai viver o projeto de Deus simplesmente mudando o que você está fazendo hoje. Então, eu preciso de um outro testemunho da verdade. Por isso que o diabo nunca discutiu, Jesus nunca discutiu com o diabo. Jesus nunca ferrou uma discussão com o diabo para provar que o que ele estava falando era mentira. Porque, na verdade, quando o diabo vinha falar com Jesus, ele falava uma não mentira. Então, Jesus não tinha que provar que aquilo não era verdade. Porque, no fundo, era uma não mentira. Era real, mas não era verdade. Então, o que Jesus fazia? O diabo falava, é assim. E Jesus dizia, mas também está escrito. Então, Jesus buscava um outro testemunho de natureza para dizer o que de fato era verdade. Então, você está dizendo, não é mentira, mas também está escrito, essa é a verdade. Então, quando Jesus trazia referência da verdade, ele trazia a natureza da verdade. Por isso que é só pela boca de duas ou três testemunhas que a verdade é estabelecida. Mudar o seu comportamento pode melhorar a impressão que você tem de você mesmo. Pode enganar as pessoas achando que você mudou. Mas só quando mais pessoas derem testemunho a respeito de quem você é, então verdadeiramente você vai começar a saber que você foi transformado. Não é o que a gente diz da gente que é verdade. Não adianta você falar que é uma pessoa paciente, que você é um bom cristão. A gente vai saber se você é um bom cristão a hora que alguém que pode irritar você, magoar você e que tem poder de fato para fazer isso e fizer de tudo para ferir, magoar, irritar você e mesmo ele fazendo tudo com todo o poder que ele tem de corromper você, magoar você e ferir você e você não muda. Glória a Deus. Aí esse cara que podia magoar você ou irritar você vai dizer é, realmente esse cara é calmo. Então não adianta você falar que é calmo. Eu quero ver alguém que pode irritar você e tendo feito tudo para irritar você e não conseguir falar que você é calmo. Aí a gente vai acreditar que você é calmo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Porque aí nós vamos ter a expressão em natura da verdade e não a expressão aparente da verdade. Por isso que nós não podemos confiar na nossa própria capacidade e não podemos projetar para os outros nossas expectativas. Há um texto lá no Evangelho de João para a gente ir concluindo muito forte que diz assim que Jesus ouvia tudo o que o povo falava dele e tal aquele negócio todo aquela bajulação e a Bíblia diz assim mas Jesus não se confiava a eles. Eu posso confiar nas pessoas e Jesus acabou confiando a nós porque a gente não era digno de confiança. Mas Jesus nunca se confiou a nós. Jesus nunca projetou para nós suas expectativas. Ele nunca pensou que a gente ia satisfazer algum desejo seu. Porque toda fundamentação de verdade de Jesus estava em Deus. Toda fundamentação estava na consciência que ele tinha não do que as pessoas podiam dar para ele mas na consciência que ele tinha de quem Deus fez que ele fosse. Amém? Então esse testemunho de Deus esse testemunho essa consciência do que Deus me fez para ser e para oferecer. Então onde está a nossa quebra? Onde é que nós fomos quebrados da nossa natureza? É que Deus nos fez para abençoar. Quando Deus fez o homem ele disse assim eu abençoo você para que você vá agora e dê fruto. Beleza? O diabo veio e disse o seguinte não você não está na vida para frutificar você está na vida para comer fruto. Faz assim com a mãozinha faz assim com a mãozinha hoje está cheio de coreografia e dinâmica aqui abençoado fala comigo abençoado para frutificar mas faz assim com a mãozinha abençoado para frutificar graça fé e obras nós não somos salvos pela fé nós somos salvos pela graça o que Deus já nos deu gera em mim a consciência de quem eu sou a consciência do que Deus já me deu para que através desse conhecimento eu seja um oferecedor um abençoador de modo que aquilo que eu vou fazer não é para obter a bênção que eu desejo ou que eu preciso aquilo que eu vou fazer é para revelar a bênção que eu já recebi então eu sou abençoado para frutificar o diabo não mudou de assunto ele continuou falando de bênção de Deus e de fruto lembra ele não mudou a estrada ele só mudou o que? o sentido se ele tivesse mudado de assunto a gente tinha estranhado mas como Deus falou de fruto ele veio conversar sobre o que? sobre fruto só que numa outra perspectiva ele veio falar da mesma coisa só que de outra natureza então em vez de ser alguém frutificador faz assim com a mãozinha agora comer para ser abençoado então se antes eu era abençoado para frutificar agora agora minha relação com fruto é que eu serei abençoado através daquilo que eu como então no mundo de fome nós éramos o fruto e o diabo fez a gente pensar que no mundo de frutos nós somos os famintos então no mundo onde há fome nós somos a provisão mas o diabo fez a gente pensar não no mundo de provisões você é o carente eu queria terminar fazendo uma pergunta você viu tanto que isso está forte na nossa cabeça e porque que o nosso coração é enganoso eu vou falar uma frase que está na bíblia que diz assim enchei-vos do espírito quando eu falo isso enchei-vos do espírito qual é a figura que vem na sua mente qual é a figura que se forma quando você ouve enchei-vos do espírito você pensa um copo um jarro que vai ser cheio de fora pra dentro ou você pensa uma fonte que vai ser cheia de dentro pra fora seja honesto enchei-vos do espírito você já pensa logo uma vasilha um jarro que vai ser cheio de fora pra dentro ou você pensa logo uma fonte que vai transbordar vai ser cheia até inundar e escorrer como um rio o que que você pensa o que que você pensa naturalmente o que que a gente pensa uma jarra que vai ser cheia de fora pra dentro quem fez a gente pensar que nós somos o copo vazio essa foi a primeira fake news porque a partir daí eu passei a interpretar a vida como um carente eu passei a interpretar a vida a partir daquilo que a vida pode me dar que Deus pode me dar que as pessoas podem me dar eu passei a me relacionar fazendo de tudo pra receber alguma coisa de alguém e não pra ser um abençoador por isso que quando Nicodemus falou e agora o que que eu faço pra herdar a vida eterna o que que você faz nada você tem que ser feito de novo por isso Deus não vem reformar você Deus não vem restituir você Deus não vai entrar na sua vida pra restituir um casamento que fracassou Deus não vai entrar na sua vida pra restituir um emprego que você perdeu Deus não vai entrar na sua vida pra restituir a empresa que faliu Deus não vai restituir nada pra nós porque Deus não vem restituir as coisas que nós perdemos Deus vem nos redimir pra que a gente pare de pensar que nós somos o perdedor e a gente passe a ser o abençoador então nós não somos os prejudicados pela história Deus não está aqui pra te compensar porque você teve um pai ruim Deus não vai restituir você a família ruim que você teve a desgraça que você viveu Deus não está aqui pra te compensar porque você foi violentado ou roubado ou ferido ou traído Deus não está aqui pra compensar a gente de coisa alguma mas Deus está aqui pra fazer um novo coração gerar você de novo gerar você de uma semente incorruptível pra que você possa redimir na sua história e na sua vida todos aqueles que um dia foram devedores de alguma coisa porque agora você pode ser o salvador dessa história em vez de você ser vítima da sua própria história você passa a ser o salvador da sua própria história se você olhar pra genealogia de Jesus só tem picareta só tem gente desgraçada mas Jesus não vem pra compensar aquelas pessoas ele vem pra redimi-las ele vem pra mostrar que uma pessoa com um novo coração e com um novo entendimento de propósito pode ressignificar todas as coisas que os erros não tem que ser corrigidos porque eles podem ser redimidos eu posso abrir um particular com vocês algumas das pessoas mais preciosas da nossa vida vieram de histórias muito difíceis difíceis histórias carregadas de erro e se Deus pedir pra mim ajudar alguém hoje pra ele não cometer algum tipo de erro eu vou ajudar mas se Deus pedisse pra mim pra mim voltar lá atrás e tentar corrigir algum erro que foi cometido há 20 anos atrás eu pedia pra ele mandar outra pessoa fazer isso porque qualquer coisa que eu tentasse mexer pra trás significaria fazer muita gente desaparecer muita gente às vezes que nasceu de um relacionamento errado eu quero evitar que as pessoas tenham relacionamentos errados hoje claro que eu quero mas eu quero evitar os relacionamentos errados do passado não quero porque corrigir isso lá no passado significaria que eu ia ter que matar muita gente hoje dizendo que elas não deveriam existir amém então não é o que está acontecendo com a gente são as expectativas erradas que a partir da nossa carência e da nossa presunção nós fomos colocando em cima da vida o nosso coração é enganoso porque ele parou de pensar como alguém que tem pra oferecer e começou a pensar como quem tem tudo pra receber e é o mesmo coração talvez a sua vida não vai mudar mas você vai interpretá-la melhor Jesus não vai entrar na sua vida pra mudar o seu passado mas ele vai entrar na sua vida pra ressignificar você na sua própria história porque não é de uma outra vida que você está precisando é de um outro coração nós estamos muitas vezes mal significados na nossa própria vida não entendemos aquilo que Deus quer revelar através de nós porque talvez estamos desapontados demais com aquilo que nós não recebemos ou que gostaríamos de ter recebido amém então nessa noite eu queria orar não pra que Deus restituísse nada na sua vida eu não quero pedir que Deus mude nada na sua vida eu quero apenas pedir nessa noite que Deus nos dê um novo coração Deus não quer reformar você Ele quer refazer você a partir de uma nova natureza porque foi isso que foi quebrado nós somos quebrados nós somos nós somos feridos na nossa identidade e é isso que Deus quer salvar através de Cristo Jesus o Espírito de Deus testificar com o seu Espírito que você não é filho da circunstância você não é filho de um casamento errado de um aborto de um acidente de uma violência de um equívoco você é filho da vontade eterna de Deus qualquer que tenha sido a sua história até aqui e quando você ressignificar isso você vai salvar o seu passado o seu presente e o seu futuro glória a Deus amém vamos ter uma palavra de oração e se há alguém aqui que até hoje acreditou ou vem acreditando numa notícia a seu próprio respeito que não é mentira mas que ainda não é a expressão da verdade que Deus hoje possa revelar a verdade a seu respeito a sua história é real é real tudo que você sofreu é real as lágrimas que você chorou o sofrimento que você teve tudo que você passou é real é real porque às vezes você chega para alguém e fala não, mas isso não é verdade como não é verdade aconteceu comigo fui eu que apanhei fui eu que fui violentado fui eu que fui traído como não aconteceu aconteceu então é real mas apesar de ser real ainda não é a expressão da verdade a expressão da verdade é aquilo que Deus diz a respeito de você no meio dessa história toda amém você não é filho de uma circunstância você não nasceu lá no deserto de uma semente que foi julgada por alguém de qualquer jeito você foi gerado no jardim de Deus nosso pai é o agricultor é ele que cuida de nós amém